3332 6102 No mercado tabioso de Juricaba sempre tem boas ofertas Agora você compra Cerveja Itaipava Latão 473 ml 1,99 Pipoca Brancas AL 300 gramas 2,99 Erva Mate Rei Verde 9,90 kg Bala Soberana Sortida Pacote de 1 kg 9,90 Chocolate Esticadinho Caixa com 32 unidades 16,99 Aproveite estas e tantas outras ofertas do mercado tabioso Em frente a praça de Juricaba 12 horas 7 minutos Progresso Serviço de Interesse Público Junho, no mês de aniversário da Central da Construção A oportunidade de comprar todo o material para sua obra com economia Argamassa AC1, só R$ 8,50 Argamassa AC2, apenas R$ 18,90 Prego 17 por 27, R$ 19,90 Choveiro elétrico, desde R$ 39,90 Lâmpada LED 9 watts, somente R$ 6,50 São mais de 6 mil itens em promoção Na Central da Construção, 18 anos realizando sonhos, edificando resultados Avenida 21 de Abril, 1225 Telefone 3332-7586, Ijuí A transformação dos últimos 50 anos se deu de forma vertiginosa Mais do que nunca, é preciso estar preparado para o novo E como sempre, a Seriluz se empenha para fornecer a sua energia E agora também a internet necessária para a sua comunicação Associado, fique tranquilo A Seriluz segue ao seu lado pensando no que você precisa Pode confiar Seriluz, energia para a vida Agradecimento e convite para a culto A família, enlutada de Alcindo Lindolfo Vrace Agradece a equipe do Hospital São Francisco Ambulância, a doutora Caroline Gergen pelo atendimento prestado Ao pastor Andolfo Tim pelas palavras de conforto até a sua última morada Parentes e amigos que de alguma forma ou outra Prestaram as suas últimas homenagens e a funerária Flash pelo serviço prestado Outros sim, convidam para a culto em sua memória A ser realizado hoje, dia 12 de junho, às 19h Na Igreja Santíssima Trindade de Rincão Seco, Augusto Pestana Partistes tão cedo e de forma tão rápida A saudade e a dor que sentimos aumentam a cada dia que passa Mas nos confortamos e acreditamos que onde estás, ficarás bem e olharás por nós Saudades eternas Disse-lhes Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá João capítulo 11, versículo 25 Agradecimento e convite para culto em memória de Alcindo Lindolfo Vracim Esposa Lenir Crote e o filho Tyson Crote Consternados com o falecimento de Ivalter Tomé da Cruz Mais conhecido por Tutti Agradecem imensamente aos bons vizinhos Amigos, parentes, médicos, pastores, técnicas em enfermagem, SAMU, Posto de Saúde do Bairro Jardim, Secretária Municipal ou Secretaria Municipal de Saúde de Ijuí, Alemão do Oxigênio, Sepulteiro, Funerária Lupatini e a todos que fizeram orações e enviaram coroas e flores aos que, de uma forma ou outra, auxiliaram durante sua enfermidade e com os seus filhos. Confortaram nos momentos difíceis A família conforta-se com a seguinte mensagem Tutti Tu foste exemplo de pai, esposo, amigo e companheiro Tua partida deixará um vazio imenso em nossos corações Mas as lembranças dos bons momentos que vivemos juntos nos darão forças para seguir em frente no caminho correto que sempre nos motivou a seguir Tu foste descansar ao lado de Deus Para ter o descanso eterno junto ao Criador que Ele nos dê forças para enfrentar a caminhada daqui para frente Sem Tua companhia, sem Teus conselhos, sem Teu sorriso Fica o agradecimento eterno da família enlutada de Ivalter Tomé da Cruz, mais conhecido por Tutti O mais sincero obrigado Os familiares de Enela de Bonne Weber convidam para a missa de primeiro ano de seu falecimento Que será celebrada hoje, sábado, às 19h E também amanhã, domingo, às 8h30 Na Matriz São José de Augusto Pestana Vó Custamos acreditar que já se passou um ano do triste dia que você se foi A dor ainda é tão viva em nossos corações Deixastes muita saudade, lágrimas e um vazio irreparável Sempre iremos recordar a pessoa maravilhosa que você foi Pensamos que o tempo seria capaz de acalmar a dor e essa imensurável saudade Mas sentimos que a saudade e a falta que você nos faz aumentam a cada dia Amamos muito você, vó E no conforto desse amor e das memórias que guardamos no coração Vamos encontrando forças para suportar a sua ausência Convite para a missa em memória de Enela de Bonne Weber Falecimento Esposa, filhos, nora, genro, neta e demais familiares Com pesar participam o falecimento do esposo, pai, sogro e avô Arnaldo Teixeira, aos 74 anos Ocorrido hoje, às 4h50 no HCI O corpo está sendo velado na capela da funerária Lupatini A Avenida Getúlio Vargas Hoje, às 15h30, haverá celebração de encomendação Logo após sepultamento no cemitério municipal Serviços fúnebres a cargo da funerária Lupatini Noticiamos o falecimento de Arnaldo Teixeira Estil é na central da construção Agora com campanha especial em toda a linha de roçadeiras Preços e condições imperdíveis Pagamento direto para 10 de agosto ou em até 5 vezes pelo preço à vista E ainda 3 revisões gratuitas na loja Central da construção 18 anos realizando sonhos e edificando resultados Na Avenida 21 de abril, 1225 Telefone 3332-7586-IJUI A transformação dos últimos 50 anos se deu de forma vertiginosa Mais do que nunca, é preciso estar preparado para o novo E como sempre, a Seriluz se empenha para fornecer a sua energia E agora também a internet necessária para a sua comunicação Associado, fique tranquilo A Seriluz segue ao seu lado pensando no que você precisa Pode confiar Seriluz, energia para a vida Amigo produtor, a cooperativa Coafa de Ajuricaba Promove o mês do medicamento veterinário Isso mesmo, durante o mês de junho Toda a linha de medicamentos veterinários tem desconto de 5% O preço, que já era bom, está ainda melhor Faça cotação e confira Em junho, o melhor preço em medicamentos veterinários é na Coafa Cooperativa Coafa, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ajuricaba Fone Watts 99720-7125 Super Oba Oba, sempre com novidades Panelas de ferro de Minas Gerais Chaleiras e frigideiras de ferro Linha completa de louças Quebra-nozes Ampla variedade de garrafas térmicas E peças de reposição Super Oba Oba Ernesto Alves 5.1 Logo abaixo do Antigo Demei Cuide do solo o ano inteiro e aumente a produtividade Se você quer garantir balanço nutricional Construindo um solo mais rico e preservado Use sulfacal e sulfmais Suas fontes de cálcio e enxofre solúveis Esses fertilizantes minerais são os melhores aliados Para uma eficiente adubação de sistema E para a construção do perfil e fertilidade de solo Sulfacal e sulfmais São produzidos pela SulGesso MaxiSolo E lembre-se Solo, nosso maior patrimônio José Eduardo Matki Médico veterinário Experiência e competência A sua disposição Serviços Clínica Cirurgia Consultoria Reprodutiva Consultoria Nutricional Presta atendimento a domicílio Com plantão 24 horas Basta ligar para o telefone 991-680-573 Ou 9991-73-2280 José Eduardo Matki Médico veterinário Trabalhando com dedicação Multiplicando conhecimentos Augusto Pestana Confira as ofertas do supermercado Cujac E a Tacarejo Cujac Validas para hoje Bombom Amor Carioca Pacote 900 gramas 18,85 Bombom Lacta Ouro Branco 1,29,90 Cerveja Heineken 473 ml Latão 13,98 Farinha de trigo Orquídea 5,13,49 Leite condensado Italac 395 gramas 2,98 Óleo de soja Coamo 900 ml 5,95 Achocolatado em pó Nescau 1,2 kg Sachê 12,15 reais Carne bovina Aça em congelado Sartori 26,99 o quilo Bergamota Pocã 99,99 o quilo Cenoura 1,98 o quilo Maçã Fuji 3,48 o quilo Tomate Longa Vida 2,87 o quilo Puxa Supermercado Você já conhece a HD Store? Uma loja da HD Distribuidora Somos referência e inovação no segmento Com soluções completas em higiene e limpeza Marcas de confiança e o cuidado que você merece E para facilitar a sua vida HD Store Agora a HD mais próxima de você Avenida 21 de abril 430 Edifício Riverside UAT 9165 5065 Produtor Vá até a Delrosa Agricultura e Pecuária E confira a linha de fungicidas, inseticidas e fertilizantes Ótimos preços à vista Ou plano safra Rações, farelos, sementes de trigo, aveia, azevem, cultivares de inverno Adubos e calcário com entrega na propriedade Delrosa Avenida Coronel Dico 1231 Telefone 3332 9939 Filial Máquinas Na BR 285 Próximo Antiga Balança Farmácia Modelo A farmácia do seu coração Rexona Desodorante Aerosol de R$ 14,90 por R$ 9,99 Seda Shampoo de R$ 9,90 por R$ 6,99 CimeGripe 20 cápsulas de R$ 19,48 por R$ 8,90 Farmácia Modelo Agora conveniada Cabergs e Maxicard HCI Autorizada Farmácia Popular no bairro Modelo Ijuí Atenção! As gotas prostáticas Prost-Fim auxiliam no combate das inflamações, dores e inchaços na próstata, sensações desagradáveis da bexiga cheia, queimação e dor ao urinar previna esses problemas e consequentemente melhore seu desempenho sexual. Mulheres também podem consumir gotas prostáticas, pois auxilia no controle da cistite. Já a venda nas melhores farmácias. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. Doze horas e dezenove minutos, temperatura em dezesseis graus. Relax! Imunitron, Pedreira Paim e Bripave informam. É hora de boa notícia na Progresso. Nos momentos de ansiedade podem surgir sintomas físicos como tremores, cansaço fácil, sensação de falta de ar, tristeza, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, formigamento, dificuldade para engolir, sensação de engasgo, dificuldade de concentração, inquietação e fadiga. Com Relax, os sinais de ansiedade desaparecem. Relax, nas melhores farmácias. Garanta sua saúde com Imunitron, elaborado com os principais elementos que nutrem os agentes de defesa. Imunitron fortalece nosso organismo contra vírus, fungos e bactérias. Imunitron prepara nosso corpo para agir destruindo invasores que destroem células saudáveis, gerando doenças e infecções. Imunitron, nas melhores farmácias. Doze horas, vinte minutos e até o final da próxima semana, a Secretaria da Saúde do Estado vai distribuir mais de 537 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos municípios gaúchos. Todas serão usadas para a primeira dose de quem ainda não foi imunizado e assim avançar na campanha de vacinação. Entre elas estão doses da AstraZeneca, Pfizer e da farmacêutica Janssen, da Johnson & Johnson, que chegará no início da próxima semana e será a quarta opção de imunizante aos gaúchos. Nos municípios desta região e também em outras regiões do estado, a Bripav está presente com obras asfálticas que denotam alta qualidade e longa durabilidade. Bripav, serviços técnicos de engenharia, ampla estrutura em máquinas e equipamentos. Falou asfalto, falou Bripav. Pedreira Paim, na BR-285, telefone 3331-2501. Pedreira Paim, empreendimento familiar voltado à extração, britagem e comercialização de pedras de todas as bitolas. Para pavimentação de ruas, estradas e edificações em geral. Pedreira Paim, obras fortes, duradouras, começam ali. Paim, BR-285, quilômetro 460, fone 3332-9888. Boa notícia na Progresso. Oferecimento, RENACS, Imunitron, Pedreira Paim e Bripav. Doze horas e vinte e dois minutos a seguir, Atualidades Schirman. Atualidades Schirman. Atualidades Schirman. Pois agora é a hora de comprar louças e metais bem barato para o seu banheiro. Isso mesmo! Na Schirman você vai encontrar tudo de lindo e moderno para deixar seu banheiro do jeitinho que você sempre quis. E o melhor, com a economia que você precisa. Não espere mais, venha correndo aproveitar. Agora é a hora! Louças e metais para o banheiro com qualidade e economia. Só na Schirman. Na Getúlio Vargas e na 13 de maio, Ijuí. Doze horas e vinte e três minutos. A temperatura aqui no centro de Ijuí em 17 graus. Atualidades Schirman. Edição deste sábado, 12 de junho. Produção e apresentação. Sabrina Bertolo. Nos trabalhos técnicos. E a partir de agora, você vai saber. Municípios da região ampliam faixa etária de vacinação contra a Covid-19 para a população em geral. Em razão do dia dos namorados, comércio de Ijuí está aberto até o final da tarde deste sábado. Nos destaques nacionais, Fiocruz recebe insumos neste sábado para seis milhões de vacinas contra a Covid-19. E mais, devolução do auxílio emergencial supera 900 milhões de reais no IR 2021. E uma reportagem especial conta como está a situação e a incerteza das famílias que vivem à beira trilho em Ijuí. Além disso, destaques do esporte e da segurança pública é, a partir de agora, no Atualidades Schirman. E torneira que não para de pingar. Hum, chuveiro que não esquenta. E com meia dúzia de pingos. Ah, isso eu não quero. Vou correndo agora aproveitar a promoção. Troca, troca de chuveiros e torneiras elétricas da Schirman. Vai você também. Leve o seu chuveiro e a sua torneira elétrica e ganhe 15% de desconto na compra de uma nova. E dê adeus aos pinga-pingas da sua casa. Schirman, em dois endereços, na 13 de maio e na Getúlio Vargas, em Ijuí. Doze horas vinte e cinco minutos. Hoje é sábado, dia doze de junho de dois mil e vinte e um. Hoje é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Em Ijuí, no Centro de Referência em Assistência Social do Bairro Glória e Centro Social Urbano, é realizado trabalho de prevenção através de orientações buscando desmistificar o conceito de trabalho infantil. A informação é da assistente social Fabiola Dutra. Segundo ela, quando ocorre alguma denúncia ou situação de trabalho infantil, esta é encaminhada aos CREAS, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, que tomam as medidas cabíveis em cada caso. Além disso, hoje, doze de junho, é celebrado o Dia dos Namorados. Em razão da data, o Sindicato do Comércio Varejista de Ijuí espera um aumento de 30% nas vendas de presentes. Hoje, o comércio de Ijuí está aberto até o final da tarde. Um dos segmentos que deve ter grande movimentação hoje vai ser o de gastronomia e restaurantes, especialmente com jantares para os namorados. Também são esperadas boas vendas nas áreas de óticas, joias, vestuários e salão de beleza. Sobre a Covid-19, a Coordenadoria de Saúde de Ijuí registrou ontem mais 265 casos, acumulado de 27.769. Em Ijuí, nas últimas 24 horas, o acréscimo foi de 71 infectados, totalizando 10.431 pessoas aqui na Colmeia do Trabalho. Panambi teve mais 83 casos e um óbito, agora num total de 109 mortes. Catuípe contabilizou 10 novos casos e dois óbitos, total de 23 falecimentos por Covid. Ainda destaque para mais 11 casos de coronavírus em Ajuricaba. E sobre a imunização contra a Covid, nesta manhã, o município de Ijuí aplicou doses da vacina aos motoristas de transporte rodoviário de cargas. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde imunizou somente caminhoneiros que residem em Ijuí. Na próxima segunda-feira, o município começa a aplicação das doses a pessoas com 59 anos. Já na terça-feira, é a vez da população de 58. Quarta, pessoas com 57 anos. Quinta, 56. E sexta-feira, o imunizante será aplicado à população de 55 anos. Além de Ijuí, outros municípios ampliam a faixa etária de vacinação na próxima semana. E quem traz mais informações é o Jonas Vieira. No município de Augusto Pestana, segunda-feira vai começar a vacinação de pessoas com 55 anos ou mais contra a Covid. E também iniciará a terceira etapa de imunização contra a gripe. Em Joia, terça-feira que vem, começará a vacinação contra a Covid em pessoas de 58 e 59 anos sem comorbidades. A imunização vai ocorrer no Clube Harmonia, manhã e tarde. Também haverá o trabalho no interior. Dessa forma, terça-feira pela manhã, serão vacinadas pessoas de 58 e 59 anos em Joia, nos assentamentos Tarumã e Rondinha e à tarde Rincão dos Pires Esquina Nova. Quarta-feira pela manhã, no assentamento Séris, na comunidade de São José. E à tarde, nas localidades de São Roque e São Pedro. Já em Ajuricaba, segunda-feira, vai ter vacinação contra a Covid em trabalhadores da indústria, construção civil e da limpeza urbana. Também vai seguir a imunização das pessoas com 59 anos. A partir da próxima terça-feira, Ajuricaba vai reduzir a faixa etária para receber a vacina. Doze horas e vinte e nove minutos e o gabinete de crise contra a Covid no Rio Grande do Sul quer que as regiões de Ijuí, Santa Rosa e Passo Fundo estabeleçam medidas mais restritivas contra a pandemia. Quem amplia essas informações é o Carlos Alberto Castro. Isso porque o Estado entende que as regras adotadas nessas regiões não são suficientes para friar o contágio. O tema foi tratado ontem durante reunião virtual. Para a Secretária Estadual da Saúde, Arita Bergman, é preciso incutir na população o sentimento de que os planos são coletivos, com necessidade de participação de todos. A região de Santa Rosa tem a segunda maior incidência de casos de coronavírus entre as vinte e uma regiões Covid na última semana. O número de óbitos cresceu 23,1%. A taxa de ocupação de eleitos de UTI é de 98,2%. Na região de Ijuí, houve aumento de 14,1% de casos Covid. Os óbitos aumentaram em 4,3% e a taxa de ocupação de eleitos de UTI é de 95,9%. Ijuí contabiliza atualmente 210 casos de coronavírus. Segunda-feira vai ter mais reuniões com prefeitos das regiões de Palmeira das Missões e Cruz Alta. 12 horas 30 minutos e ontem a CPI dos Medicamentos e Insumos Covid da Assembleia Legislativa Gaúcha esteve em Ijuí. No Hospital Bom Pastor foram informados que alguns distribuidores sugeriram venda casada de medicamentos. A Casa de Saúde chegou a observar aumento de 4 mil por cento em alguns medicamentos. Já no Hospital de Caridade de Ijuí, a CPI recebeu informação de que, em certo período da pandemia, algumas distribuidoras afirmavam não ter os medicamentos, por isso, há alta nos preços. E agora a gente fala sobre um tema que há anos vem gerando polêmicas em Ijuí. É o caso dos moradores à beira trilho. Não há um levantamento oficial do município com o quantitativo exato de moradias à beira trilho, o que motivou essa solicitação por parte da Comissão Especial de Habitação, criada em maio e presidida pelo vereador Beto Noronha. Quem traz mais informações sobre como está esta situação é a repórter Janaína Melo. A Comissão Especial de Habitação, presidida pelo vereador Beto Noronha, do Partido dos Trabalhadores, solicitou que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Habitação, crie um cadastro das famílias que moram à beira trilho. Isso porque, com a solicitação via judicial da empresa que gerencia a malha ferroviária aqui no município para que as famílias que residem a uma distância inferior ou igual a 15 metros dos trilhos sejam retiradas do local, o vereador vê a necessidade de se ter esse cadastro, principalmente para identificar as situações mais críticas e para que a Secretaria de Habitação possa se adiantar e pensar em uma solução ou em um local para abrigar estas famílias. A Prefeitura ainda não tinha esse levantamento e trabalha agora para realizá-lo. 12 horas 32 minutos e a Prefeitura de Ijuí promete enviar à Câmara de Vereadores nesta semana um projeto de investimento na ordem de 1,100 para a instalação do cercamento eletrônico por meio de câmeras de vídeo monitoramento. Conforme o Prefeito Andrei Cossetim, serão 64 equipamentos instalados em pontos estratégicos para auxiliar no Serviço de Segurança Pública. O Prefeito Andrei Cossetim ressaltou que serão investidos R$ 10 mil por mês para a manutenção do sistema que será operado pela Brigada Militar. Atualmente, conforme o Prefeito, Ijuí tem oito equipamentos de vídeo monitoramento que custam R$ 20 mil por mês aos cofres públicos. Além disso, o Executivo Ijuíense anunciou ontem que vai antecipar na Folha Salarial de Julho a primeira parcela do 13º salário do funcionalismo municipal. A informação foi confirmada pelo Prefeito Andrei Cossetim em entrevista à RPI, que ressaltou o retorno dos valores geralmente investidos na economia local. No próximo mês, apenas a primeira parcela será paga aos colaboradores e o pagamento do restante deve ser feito no final do ano, normalmente. O valor do pagamento da primeira parcela equivale a aproximadamente R$ 5 milhões, segundo o Prefeito. Agora o assunto é educação, porque estudar em casa se torna uma realidade no Rio Grande do Sul. Quem amplia essa informação é o repórter Luciano Berinazzo. O Rio Grande do Sul já tem mil famílias educadoras que atuam no homeschool, que é a escola em casa. A proposta foi aprovada na última semana pelo Poder Legislativo do Rio Grande do Sul num projeto do deputado Fábio Osterman, do Partido Novo. O deputado em entrevista à Rádio Progresso falou sobre a questão do homeschool no estado do Rio Grande do Sul. Ele disse que a validação do Legislativo coloca a criança num potencial de escolha, como ela quer ser educada. Já os pais e tutores responsáveis por esta criança deverão cumprir sérios requisitos para promover a educação dentro da própria casa. Pontos de apoio, como escolas, estaduais, municipais e particulares, deverão ser procuradas pelos pais que devem, inclusive, matricular os filhos em uma destas instituições. Fábio Osterman pretende levar esta proposta aprovada na Assembleia Legislativa para o resto do Brasil. O homeschool já é, segundo o deputado, uma grande novidade para as famílias gaúchas. Doze horas e trinta e cinco minutos, este é o Atualidades no oferecimento de Schirman. Em Ijuí tem o Schirman Home Center e o Schirman Pro. O telefone é o 3332-0700. E a Secretaria de Planejamento de Ijuí vai realizar logo mais, mais uma Assembleia do Plano Plurianual 2022-2025. Às quatorze horas, o encontro ocorre no bairro São Geraldo, na cripta da paróquia São Geraldo. E na previsão do tempo, o final de semana deve ser de tempo firme em Ijuí e também na região. O que muda é uma baixa na temperatura em relação aos últimos dias. Amanhã, a mínima registrada deve ser de nove e máxima de 24 graus. A semana começa com o tempo firme e as mesmas temperaturas. Mínima de nove e máxima de 24. Chuva somente no próximo final de semana. A previsão do tempo tem o oferecimento de Serialista Seriema, Carnelute Máquinas Agrícolas, Eviação Ouro e Prata. E nos destaques nacionais, morreu na madrugada deste sábado, o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel. Segundo familiares, ele estava internado em um hospital particular do Distrito Federal desde o dia 29 de março. E a Receita Federal recebeu até agora 311.931 pagamentos DARF, que devolveram mais de R$ 903 milhões de auxílio emergencial. Neste ano, foi obrigatória na declaração do IR 2021 a devolução do benefício pago a contribuintes. E a Fiocruz Instituto Oswaldo Cruz recebe hoje um novo lote de ingrediente farmacêutico ativo IFA para a produção de vacinas Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19 no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos. A remessa, que chega da China às 17 horas e 50 minutos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, será suficiente para produzir 6 milhões de doses. A fundação tenta ainda acelerar as próximas remessas de IFA, já que permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do insumo. A falta de matéria-prima chegou a interromper a produção de vacinas por cinco dias em maio, o que impactou as entregas em junho, que estão com número menor em relação às semanas de maio. 12 horas e 38 minutos e o governo do Estado divulgou nesta semana um grande pacote de investimentos em estradas. Serão novos acessos asfálticos, reperfilamentos, manutenção e melhoria em vários pontos do Rio Grande do Sul. A estimativa do governo é que os investimentos ultrapassem R$ 1 bilhão este ano e em 2022. Para a região de Ijuí, foram anunciadas duas grandes obras para restauro de rodovias. A ERS 342, que liga Ijuí e Cruz Alta, e a ERS 522, entre Augusto Pestana até o entroncamento com a ERS 342. O início dos trabalhos ainda não foi divulgado pela secretaria responsável. 12 horas e 39 minutos, agora a programação religiosa. Paróquia São Geraldo Magela, hoje 14h30, missa na comunidade São Lourenço de Vila Itaí. 14h30, batizados na comunidade São Geraldo Magela. 19h, missa na comunidade Santa Rita de Cássia, do bairro Osvaldo Aranha. Também às 19h, missa na comunidade São Geraldo Magela. Amanhã, 8h30, missa na comunidade São Geraldo. 9h, na comunidade Divino Mestre do bairro Independência, também haverá missa. Já às 10h, tem missa do Padroeiro, na comunidade Santo Antônio, do bairro Alvorada. Amanhã, 18h, confissões e missa da primeira Eucaristia, na comunidade Sagrada Família, do bairro Boa Vista. Às 19h, amanhã, missa e primeira Eucaristia, na comunidade São Geraldo. Já na terça-feira, às 18h, tem confissões dos Crismandos, da comunidade São Geraldo. Às 19h, tem missa na comunidade, da 11ª Noite da Trezena de Santo Antônio. Quarta-feira, às 15h, tem missa da Saúde, na comunidade São Geraldo. Às 19h, confissões dos Crismandos, e missa na comunidade Imaculada Conceição do Barreiro. Já na quinta-feira, às 19h30, missa na comunidade Cristo Rei, da linha 6. Paróquia, linha 3 Oeste, IECLB. Amanhã, 9h, culto na comunidade do Itaí. 10h, culto de ação de graças na comunidade do Alto da União. 19h30, encontro do Grupo de Casais Solidários. Quarta-feira, tem visitação pastoral, às 19h, com ensino confirmatório, na comunidade Martim Lutero. Já na quinta-feira, às 19h30, tem reunião do Presbitério, na comunidade Tomé de Souza. Sexta-feira, plantão pastoral. E no próximo sábado, ensino confirmatório, nos grupos das comunidades São Mateus e Chorão. Paróquia Nossa Senhora da Natividade, hoje, 16h, na Capela Sagrada Família do bairro Storque, Missa e Primeira Eucaristia. Às 19h, tem missa na Matriz. Amanhã, às 8h30, também, missa na Matriz. E às 10h, na Capela São Francisco de Assis, do bairro Burtê, tem missa e batizado. Às 19h, na Matriz, missa com transmissões pelos meios de comunicações. Segunda-feira, às 18h30, na Matriz, encontro da renovação carismática católica. Quinta-feira, às 19h, na Matriz, missa e novena das mãos ensanguentadas de Jesus. E na sexta-feira, às 16h, na Matriz, missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus e bênção da saúde. 12h41min e agora, os destaques da Segurança Pública com Leonardo Carline. Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de ontem, no bairro São Paulo, em Ijuí. O ataque a tiros ocorreu por volta das 22h, na Travessa Oswaldo Cruz. Foi atingido o Valdecir Oliveira de Souza, de 45 anos. Conforme o comunicado em boletim de ocorrência feito na Delegacia da Polícia Civil, um homem se aproximou da residência onde a vítima estava e puxou conversa. Ele teria pedido um cigarro e, após a vítima alcançar, o criminoso efetuou cinco disparos de arma de fogo que atingiram o Valdecir na perna e também no tórax. Depois disso, o executor fugiu a pé, em direção ao bairro Burtete. A vítima foi conduzida por populares ao Hospital de Caridade de Ijuí. A força tática fez buscas pelo suspeito, mas não o localizou. Conforme a atualização do HCI, a vítima passou por cirurgia na manhã de hoje. A Brigada Militar de Ajuricaba prendeu um veículo durante a noite de ontem. Os policiais foram acionados após uma colisão nas proximidades de um bar, na Rua da Matriz, centro da cidade. A partir daí, os brigadianos fizeram buscas pelo suspeito, que fugiu em direção à nova ramada, numa estrada de chão. O motorista foi abordado na linha 21, interior de Ajuricaba. Os policiais o conduziram até a Delegacia da Polícia Civil de Ijuí. O Fiat Palio, em que o condutor colidiu, teve diversos danos na parte traseira. Já o Honda Civic, conduzido pelo motorista autuado, teve várias avarias na parte frontal. O carro foi recolhido ao guincho. O homem se recusou a fazer o teste do etilômetro. No entanto, conforme prova testemunhal, foi autuado por embriaguez ao volante. Policiais militares de Catuípe apreenderam um veículo furtado. Assim que tiveram conhecimento do furto de um automóvel, os brigadianos iniciaram as diligências e tiveram êxito em localizá-lo. Este veículo estava abandonado na rua Vilarim Rodrigues, próximo ao novo loteamento do bairro Operário. O veículo, um Fiat Palio com placas de São Paulo, foi removido para a realização de perícia e, posteriormente, será restituído ao proprietário. A polícia civil, através de agentes da Delegacia de Serro Largo, coordenados pelo delegado Charles Dias do Nascimento, prendeu, durante o dia de ontem, na Vila Santa Catarina, em Salvador das Missões, um perigoso foragido da região de Santa Rosa. O homem, com 36 anos de idade, estava escondido com a família num trailer. Na hora da abordagem, o homem fugiu em direção ao Matagal, mas foi contido pelos policiais civis. Foragido tem vasta ficha criminal, com mais de 25 crimes cometidos, entre eles, tentativa de homicídio, assalto, furto, porte legal de arma de fogo e posse de drogas. Este homem foi conduzido ao presídio de Santa Rosa. Doze horas e quarenta e cinco minutos, vem aí o serviço de interesse público. Chegou a hora! Corre para a Shearman, pois agora é a hora de comprar louças e metais bem barato para o seu banheiro. Isso mesmo! Na Shearman, você vai encontrar tudo de lindo e moderno para deixar seu banheiro do jeitinho que você sempre quis. E o melhor, com a economia que você precisa. Não espere mais, venha correndo aproveitar. Agora é a hora! Louças e metais para o banheiro com qualidade e economia, só na Shearman. Na Getúlio Vargas e na treze de maio, Ijuí. Progresso. Serviço de interesse público. Doze horas e quarenta e seis minutos, a Emater de Bozano está realizando encomendas de semente de batata inglesa e de mudas de batata doce. As encomendas podem ser realizadas até o dia vinte e cinco de junho, diretamente no escritório da Emater de Bozano ou pelo telefone nove nove meia trinta e cinco dezesseis oitenta e três. Carlos Alberto Lander comunica que foi perdido uma dute. Quem encontrar, favor entregar na recepção da Rádio Progresso. Contato pelo telefone nove nove um zero meia quatro sete dezenove. Doze horas quarenta e seis minutos, falecimento. Esposa, filhas, genros e netos de Milton Lauro Luquezzi, com pesar, participam o seu falecimento aos oitenta e quatro anos, ocorrido ontem às vinte horas e trinta minutos no Hospital Unimed. O corpo está sendo velado na Capela B da Funerária Lupatini. Hoje, às quatorze horas, haverá celebração de encomendação logo após sepultamento no cemitério municipal. Serviços fúnebres a cargo da Funerária Lupatini. Noticiamos o falecimento de Milton Lauro Luquezzi. Campeonato Brasileiro movimenta o placar esportivo deste domingo. O tricolor gaúcho joga neste domingo dezesseis horas na arena em busca da sua primeira vitória no Brasileirão. Recebe o invicto e motivadíssimo Atlético Paranaense. Grêmio contra Atlético Paranaense com ampla cobertura da Progresso. Oferecimento. Erva mate douradinha tradicional, nativa ou embalada vácuo. Chimarrão é com douradinha, retífica repner. Ano após ano, competência como ninguém em retífica e peças. Medianeira transporte, ande de ônibus. É prático, é seguro. O Tonel e Terra Plenagem encara qualquer serviço. Destoque, açudes, aberturas e encascalhamento de estradas. Inova assistência técnica. Concerto de eletrodomésticos. Instalação de coifas. Máquinas de lavar e cooktop. Rua Três de Maio, setecentos e vinte e cinco. Telefone três 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 dois, cinquenta e quatro trinta e quatro. E nove nove um quatro oito, trinta e três zero nove. Central da construção. Roçadeira existiu com pagamento direto para dez de agosto. Ou cinco vezes, pelo preço à vista no cartão. Bripave. Serviços de pavimentação, inovação e modernidade. Atende em qualquer escala. Falou asfalto, lembrou Bripave. Posto quinze, produtos e serviços padrão Shell de qualidade. RS um cinco cinco, quilômetro dois. E perconte, escritório contábil. Gerando soluções para o dia a dia de empresários de toda a região. Progresso FM noventa e dois ponto um. Domingo, dezesseis horas, na Arena. Grêmio contra Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Progresso, informação com emoção. É o nosso gol de placa. GOOOOO! Senhor produtor, a BBS Pasto Sul Alimentos e Sementes disponibilizam para venda as variedades das seguintes cultivares. Aveia Branca, Aveia Preta, Azevem, Ervilhaca, Nabo, Pensacola, Mucunas, Crotalárias, Trigo Mourisco, Trevo Branco e Vermelho, Cornichão e demais sementes para a estação. A Pasto Sul traz para seus clientes uma novidade, análise de grãos, bem como beneficiamento de sua produção. Confira, RS 155, quilômetro 2, telefone 3332 8020, Wats 99947 8020. 12 horas e 50 minutos, na sequência da programação, as informações do esporte com Leandro Eck, depois tem Kleber Grabauska e a partir das 13 horas, Leandro Eck continua por aqui com os campeões da simpatia deste sábado. Boa tarde. No Mundo da Bola Cada dia que passa as portas e janelas de alumínio são mais utilizadas e com isso surgem novas tecnologias para aprimorá-las e torná-las cada vez mais adaptadas ao seu gosto. Na IncoBox são tantas possibilidades de cores, acabamentos, estilos, que se torna fácil encontrar modelos lindos de acordo com a sua obra. E todas essas possibilidades estão bem ao seu alcance, com um preço acessível. IncoBox 44 anos, transformando sonhos em realidade. Avenida Getúlio Vargas 68, telefone 33327840. E o treinador Thiago Nunes ganhou cinco reforços para a partida do Grêmio deste domingo às 16 horas contra o Atlético Mineiro, aliás o Atlético Paranaense na Arena. O treinador vai ter as voltas do goleiro Breno, do volante Matheus Henrique, que serviu à seleção olímpica, e dos atletas que se recuperaram da Covid, mas permanecem no banco contra o Brasiliense, que permaneceram o lateral Rafinha e também os atacantes Ferreira e Diego Souza. O tricolor encerrou ontem no CT Luiz Carvalho a preparação para o jogo do Brasileirão Meia Douglas Costa, que chegou a ser cogitado, a ser relacionado, deve permanecer fora somente de mais esta partida. A tendência é de que o afamado jogador, o afamado atacante, possa estrear no compromisso, no próximo compromisso do Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Desse moto, o tricolor deve alinhar com Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Matheus Henrique, Jean Pierre, Luiz Fernando ou Jonathan Robert, Diego Souza e também Ferreira. E uma nova manhã, uma nova reunião, aliás, ocorreu hoje pela manhã no Beira Rio para buscar um novo técnico para o Inter, aliás, uma nova manhã mesmo, porque participaram do encontro o presidente Alexandre Barcelos e também o Conselho de Gestão e Departamento de Futebol. E alguns nomes cogitados pela direção colorada para assumir o internacional, Lisca é o primeiro aficha, também Diego Aguirre, atualmente sem clube, e Maurício Barbieri, que comanda o Red Bull Bragantino. Enquanto não define o novo comandante, o Colorado vai ser comandado interinamente por Osmar Loss, diante do Bahia e Salvador, neste domingo, às 20h30. Depois de duas derrotas consecutivas para Fortaleza e Vitória, o clube gaúcho precisa de um resultado positivo também para se livrar da zona do rebaixamento. Ontem, o vice-futebol João Patrício Herman evitou falar em prazo para definição do nome do novo treinador. Então, o Colorado concentra seus focos nessa partida, mas a ideia é definir um profissional que siga o projeto delineado pela direção. E o duelo que se tornou um clássico do vôlei mundial prometia ser equilibrado. Mas a seleção brasileira masculina de vôlei sobrou em quadra. Fez uma de suas melhores partidas na Liga das Nações e passou com autoridade pela Polônia por 3-7 a 0, parciais de 25-17, 28-26 e 25-19 ontem em Rimini, na Itália. O resultado faz as seleções inverterem posições da tabela de classificação. O Brasil assume a liderança isolada da Liga das Nações. São oito triunfos e apenas um revés para a França, somando 24 pontos. A Polônia, agora vice-líder, soma sete vitórias e tem 21. A França é a terceira colocada com o mesmo número de pontos. Após fechar a terceira etapa do torneio em alta, o Brasil folga nos próximos três dias e volta a quadra na terça-feira apenas contra a Eslovênia, às 14h30, pela quarta semana da Liga das Nações. Doze e cinquenta e cinco, o Mundo da Bola anuncia agora o segmento de opinião com Kleber Grabowska e o Papo de Bola. Papo de Bola com Kleber Grabowska. Oferecimentos. Sartori Alimentos, Góis Carton, loja Top Mix e sintonia agro-veterinária de Joia. A gauchada vai a campo nesse final de semana nas diversas séries do Campeonato Brasileiro. Lá na Série D já tem o Aimoré, que largou muito bem, aplicando goleada, jogando contra o Joinville e o Esportivo, buscando a primeira vitória contra o Juventus. Na Série C hoje tem o São José em busca de recuperação e amanhã tem o Ipiranga muito bem, enfrentando o Criciúma, que está em alta depois de garantir a classificação na Copa do Brasil em cima do América Mineiro do Lisca. E na Série B, talvez o principal jogo do sábado seja o do Brasil de Pelotas. Sete da noite, o Chavante pega o Vasco da Gama. É um grande desafio, é um grande teste e seria um grande jogo caso a torcida Chavante, o público, tivesse acesso ao Bento Freitas. O Brasil de Pelotas, por enquanto, não vai bem, tem um empate em casa com o Londrina e uma derrota no sábado passado para o Remo do Paulo Bonamigo e vai em busca de recuperação contra o Vasco, que também não vem bem. Curiosamente, os dois times têm a mesma pontuação, um pontinho só. O Vasco empatou com a Ponte Preta e foi surpreendido na largada, perdendo para o Operário de Ponta Grossa em São Januário por 2 a 0. E amanhã é dia de dupla Grenal, mas antes, hoje tem Juventude. Juventude, sete da noite, pega o Santos, Juventude começou bem, começou bem, empatou com o Cuiabá em 2 a 2, está certo que levou o gol de empate, o segundo gol aos 42, 43 do segundo tempo e o empate na largada teve um gostinho de derrota, mas depois o Juventude não confirmou em casa, voltando para o Jacone com o Arquinhos Santos recuperado da Covid, Juventude perdeu para o Atlético Paranaense por 3 a 0. Atlético Paranaense que é o adversário do Grêmio amanhã na Arena 4 da tarde e é um reencontro do Thiago Nunes com o seu ex-clube. Com o Atlético Paranaense, Thiago Nunes pulou, subiu de patamar porque conquistou uma Copa Sul-Americana e conquistou uma Copa do Brasil. Só que o passo seguinte não foi muito certo, não. No Corinthians, o Thiago Nunes não conseguiu se firmar, não teve a ascensão esperada. E mais ou menos repetindo alguns treinadores emergentes, né, me lembro muito do Jair Ventura que foi muito bem no seu primeiro trabalho no Botafogo, mas depois rodou, 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 hoje está na Chapecoense. Tomara que o Thiago Nunes tenha um crescimento, só que esse começo do Grêmio ele está sendo um pouco incerto, um pouco conservador e começa a existir uma exigência, uma cobrança para que o Grêmio evolua, que ele não fique preso no modelo de jogo do Renato. E o Renato saiu justamente por isso, porque ele não conseguiu avançar. O Grêmio não vai ter a estreia do Douglas Costa, que era uma expectativa, mas vai ter muitos reforços. E esse Atlético Paranaense é um adversário perigoso, então a gente vai ver em que estágio está o Thiago Nunes. Quinta-feira contra o Brasiliense era a volta da pandemia, né, era a volta da pandemia, não, do isolamento, da quarentena. Poderia se dar uma desculpa, o Grêmio vencendo por 2 a 0, tinha uma situação tranquila, foi um jogo preguiçoso. Mas o jogo de amanhã é um jogo de exigência. Mas exigência maior está do lado do Inter. O Internacional está, nesse final de semana, se articulando para definir o nome do novo técnico. Enquanto isso não acontece, o Osmar Lóz dirige o Internacional contra o Bahia. Um jogo muito complicado. O Bahia vem muito bem. O Bahia está fazendo uma boa temporada. O Bahia começou bem o campeonato. O Bahia foi a Bragança Paulista, empatou com o Bragantino em 3 a 3. Tem 4 pontos, é uma situação estável, está classificado na Copa do Brasil. O Dado Cavalcante é um treinador que conseguiu colocar uma dinâmica de jogo no Bahia. Tem no Rodriguinho, seu principal articulador, e no Gilberto, seu finalizador. No coletivo, o Bahia é um time muito forte. E coletivo parece que é o fraco do Internacional. Jogadores estão rendendo muito abaixo do que se espera. Edenilson, Patrick, Tyson, Yuri Alberto. Esses jogadores são fundamentais. Eu não sei o que o Osmar Lóz vai colocar. Se ele vai ouvir o grupo ou se vai tentar botar alguma ideia diferente. Tempo para treinar não tem. Então, terá que ser muito mais na mobilização do que o treinamento. Esse jogo do Internacional é perigoso. A tendência é que o Internacional volte sem vitória e provavelmente sem ponto de Salvador. Aumentando ainda mais a crise e a responsabilidade para o técnico que deve ser anunciado na próxima semana. Um abraço, um bom fim de semana e a gente volta na segunda-feira. Tchau, tchau. Boitatá é novilho precoce. Com a intenção de atender o varejista que tem a qualidade como ponto alto de suas lojas, que buscam atender consumidores com alto grau de exigência, a empresa Sartor Alimentos oferece sua linha Premium Boitatá. Sartor e Alimentos. Garantia de refeição saudável e saborosa. Augusto Pestana. Telefone 98405-3382. E nove 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 sete um dezessete oitenta. Góis Carton tem uma condição especial na aquisição de calcário, além de um preço pra lá de camarada. Tem um prazo bem interessante e possui depósito próprio e caminhões para espalhação na lavoura. Conta com uma condição especial na aquisição de sementes de milho da marca Brevante. Aproveite os preços e prazos do Góis Carton. Sempre ao lado do Homem do Campo. Na Avenida Davi José Martins, três dois três em Ijuí. Telefone três 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 dois oito oito cinco cinco. A Top Mix vem surpreendendo seus clientes com uma grande variedade de produtos para a família toda. Aqui você encontra utilidades domésticas e objetos decorativos para sua casa, escritório, além de centenas de opções de brinquedos para a criançada. A loja conta também com uma completa linha PET, ferramentas e muito mais. Top Mix. Você nunca viu nada igual. Estamos na rua 14 de julho, número 58, Antiga Acordare. Sintonia Agroveterinária. Empresa com atendimento familiar vem se consolidando pela qualidade no atendimento, produtos e serviços, conquistando a confiança e a fidelidade dos seus clientes. Além de rações piratini em suas várias formas, conta com minerais, acessórios, medicamentos veterinários, linha PET. A Sintonia vende também lubrificantes, óleos, filtros, graxas e baterias, inclusive com atendimento de plantão durante a safra. Basta ligar 9 9717 0715, que atenderá produtores da região. Para atendimento, plantão PET. Ligue 9 9663 4521. Sintonia Agroveterinária. Na rua Adelino Zardim, número 9, em Joia. Cada dia que passa, as portas e janelas de alumínio são mais utilizadas. Incobox, especializadas em esquadrias de alumínio, fachadas em vidro temperados e laminados. Box para banheiros, fechamentos de sacadas, gradil e corrimãos para escadas. Uma equipe treinada e qualificada para executar seus projetos com qualidade e sofisticação. Incobox, qualificação.